Nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, show musical aqui no Castelo Armacolo, da Castro Alves. Música A banda é da escola Toque de Mestres. Nós fizemos jazz em cima de um ritmo brasileiro, um ritmo de baião. Fizemos a montanha. Equinos. É a próxima música. Um público pequeno, mas que está curtindo esta apresentação aí. Uma noite agradável. Um público pequeno. Um público pequeno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Hoje aqui no Castelo Armacolo, numa noite de jazz e blues.